Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês estejam bons. Eu tô porque eu tô aqui junto com vocês. Eu fiz uma postagem lá no Instagram. No Instagram, querida, tá vendo? Me persiga lá no Instagram. Se vocês não tem Instagram, crie. Vocês criam gato, criam cachorro, criam galinha, criam, 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 criam a vizinha, não vai criar o Instagram? Cria lá, fubá. Porque às vezes as coisas acontecem aqui no YouTube, mas às vezes escambeteia tudo pro Instagram também. Aliás, no Instagram tem vídeo meu que não tem aqui no YouTube. Então quem tá só aqui, tá perdendo que tem coisa lá que vocês não tão vendo aqui. Então vá pra lá também, fubá. Eu pedi pra vocês escreverem lá no Instagram algum programa de televisão que vocês assistiam antigamente que acabou e vocês queriam que voltassem. Que hoje tem internet, que a gente pode se virar aqui na internet, mas antigamente só tinha televisão. Ou você assistia televisão, ou você fazia fio, ou você ia dormir. Não tinha outra saída, né, fubá do céu? Então a gente tinha que contentar com o que tinha. Só que tinha programa que era bom e a gente queria que voltassem. Então eu pedi pra vocês escreverem lá qual programa que vocês queriam que voltassem a passar de novo, que vocês têm saudade de alguma coisa. E um monte de vocês escreveram. Ô raça antiga que me assiste, viu? Me senti naquele filme do Cocu. Ai, gente do céu, mas eu adoro vocês. Adoro que vocês gostem de umas coisas que eu também gosto. Então não tem problema. Antes de começar a ver aqui as postagens de vocês, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Quem tá assistindo o vídeo sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino, fubá. Não faça uma feiura dessa. Quem já estiver inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal. Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver aqui o que vocês escreveram. Ó, um dos seus escreveu assim, ó. Fubazinho amado. Vídeo show, escolinha do professor Raimundo, mais antigo. Gente, eu também adorava o Escolinha do professor Raimundo. Ai, que delícia que era, né? Aquela nova versão eu gostei. Eu achei legal. Achei que teve uns atores que fizeram bem feito. Mas, quando era aquele antigo... Gente, eu gostava muito. Eu gostava do seu boneco. Sabia, eu me imaginava na Escolinha. Só que eu não sei qual personagem que eu ia fazer. Mas eu me imaginava na Escolinha lá, com o professor Raimundo perguntando pra mim. Era muito legal, né? Ele usava aquela peruca do doutor sapatinho. No YouTube tem um episódio que o seu peru da versão nova se encontra com o seu peru da versão velha da Escolinha. Pensa que é emocionante. Caça aí pra vocês verem. Depois vocês contam pra mim. Mas era muito bom mesmo, né, Fubá? Ai, aqui um dos seis falou assim, a grande família. Gente, a grande família era muito legal, né? Eu adorava. Agora aqui a família Trapo, que vocês falaram também, eu não conheço não. Não sei qual que é. Mas eu lembro que uma vez eu passei o Natal sozinho em Sorocaba, gente. Que não tinha dinheiro pra voltar pra Coronel Macedo, pra cidade da minha mãe. Sozinho, eu, Deus e a grande família no dia do Natal. Ai, que desespero. Nunca consigo esquecer desse Natal sozinho naquela sala. Mas eu adorava. É um tipo de programa que realmente nunca devia acabar. Mas diz que os atores não aguentavam mais gravar aquilo, né? Não aguentavam mais. Foi mais de 10 anos, Fubá. Não sei quantos anos que foi. Eu gostava da Dona Nenê. Achava assim que ela pegava e colocava a ordem no galinheiro, né? O gostinho tá raro, tá raro não. Carrara. Ô bicho trambiqueiro. Acho que todo lugar tem o gostinho Carrara, né? Que tem jeito que pra fazer trambique é campeão. Esse eu adorava também, Fubá. Aqui, ó. Eu gostava do vídeo show. Eu também gostava do vídeo show, mas eu gostava do vídeo show com o Miguel Falabella. Eu acho que só funcionou com ele. Teve com outras pessoas que comandavam lá o programa, né? Que são pessoas boas também, são pessoas legais. Mas com o Miguel Falabella, fiz até mãozinha que ele fazia assim no final. Mas com o Miguel Falabella, nossa, gente, era muito legal. E o que eu gostava mais era da falha nossa e do túnel do tempo. Quando tinha a voz da Cissa Guimarães. Vídeo show é muito legal, né, gente? Devia ter mais vídeo show por aí. Eu tô indo aqui, ninguém vai falar MacGyver? Ninguém sentia MacGyver? Era só eu? Nossa, eu tô lendo os comentários aqui. Não tem um que falou do MacGyver? Gente, eu adorava o MacGyver. Eu vou falar de mim agora. Agora, minha vez. Eu queria que eu voltasse o MacGyver. O MacGyver não tinha prisão que ele não saísse. Não tinha buraco que ele não escapasse, né? Com qualquer coisa que tivesse em volta. E o Jaspion também. Meu Deus, como eu gostava do Jaspion. Apesar que tem no YouTube, né? Basta a gente assistir. E tem um programa de televisão também. Esse eu não lembro do nome. Que as pessoas entravam num supermercado. E saíam correndo. Que não as vacas loucas pra pegar as coisas e colocar dentro do carrinho e voltar. Eu não sei. Eles ganhavam prêmio. Era um baita do mercadão na minha cidade. Não tem mercado daquele tamanho. Então eu ficava me imaginando correndo atrás das coisas no mercado. Como que era o nome do programa? Era Supermarket. Não era assim, gente? Vocês que é da mais antiga. Vocês lembram? Adorava esse programa também. Vamos voltar aqui e ver os comentários de vocês. Eu amava o clube do Bolinha. Quando ele chamava o cantor e falava. Vamos aplaudir. Era muito bom. Eu não lembro do programa do Bolinha. Eu lembro dele falar. Vamos aplaudir. E eu lembro dele falar. O clube do Bolinha. Que ele falava assim. Uma curiosidade é que aquela camisa que eu usei na live de um milhão. Foi baseada nas camisas do clube do Bolinha. Eu achei que ia combinar bem com o estilo do canal aqui. E trouxe pra vocês. Eu lembro que a mãe assistia. A mãe adorava o clube do Bolinha. A TV Colosso. Um dos seis escreveu aqui também. Eu gostava muito da Priscila. Ai, quem que não gostava da Priscila? Chegava a ser um pecado a gente não gostar da Priscila, né? Eu gostava da Priscila. E eu gostava das purgas. Lembra das purgas? Que comia tudo fio. Eu adorava quando parecia as purgas. Fumar no céu. Mas a Priscila era legal também. Eu tinha vontade de abraçar a Priscila. Deveia ser bem fofinha, né? Eu lembro até que uma vez teve um especial de Natal do TV Colosso na Rede Globo. Olha que situação, né? Fizeram um presépio. E daí Maria era um cachorro. José era outro cachorro. E eu falei, meu Deus, será que eu vou colocar Jesus como cachorro? Mas daí não Jesus colocaram uma criança. Eu achei que ia colocar um cachorrinho novo. Alguma coisa. Mas colocaram uma criança. Falei, não pode dar um pecado desse, né? Apesar que José e Maria eram cachorro. Ai, gente. Eu já não entendi mais nada. Mas eu lembro do especial de Natal da TV Colosso. Que foi muito legal o presépio deles. Aqui, outro dos seis falou, sai de baixo. Sai de baixo era legal mesmo, né, fubá? O Caco Antibes. O Caco Antibes. Eu ia falar o Caco Antigo. O Caco Antibes, que as piadas de pobre era muito legal. Eu gostava da Magda. Eu assistia. Era depois do Fantástico, não era? Às vezes eu ficava esperando pra poder assistir. Quando a mãe deixava. Quando a mãe não olhar pra mim, fazia assim, ó. Pra fazer eu dormir. Dava um ódio, um ódio. Eu dormia na força do ódio, fubá do céu. Vamos ver o que mais tem aqui. Olha, essa daqui gostava de um monte de coisa, ó. Eu gostava das minisséries da Casa das Sete Mulheres. Amazônia de Galvez. A Chico Mendes. Hilda Furacão. JK. O Tempo e o Vento. Isso é antiga, né, Fih? Mentira. Gente, eu não vou me desmentir que eu gostava da Hilda Furacão. Tá escrito aqui. Eu assisti esses dias, tem no YouTube, parece? Não, não tem no YouTube. Aí eu baixei aí pela internet da vida, querido. Eu adorava assistir. Eu não gostei do final. Eu achei que o final da Hilda Furacão não foi justo. Mas quem não assistiu Hilda Furacão, assista. Gente do céu, que série. Que série boa. Meu Deus do céu. Devia voltar a Hilda Furacão sim. Esse é o seu favor. Vorte. Hilda Furacão. Olha essa aqui, ó. A Porta da Esperança com Silvio Santos e TV Colosso. TV Colosso nós já falamos dele. Mas a Porta da Esperança, né, fubá do céu? Quem que não queria ir na Porta da Esperança? E o medo de abrir a porta, não vir o presente da gente? Nossa, eu adorava. Eu acho que o Silvio Santos, ele teve muito programa bom. Mas esse da Porta da Esperança, a hora que ele falava, vamos abrir a Porta da Esperança? E tocava aquela música, fubá, que a gente ficava com emoção. A hora que vinha o presente, pra mim, tinha que ter uma pessoa de pé. A hora que abria a porta, tinha que ter uma pessoa de pé lá. Que daí, já vinha o presente. A gente podia voltar. Bom, o legal desses programas, como eu falei pra vocês, era ser com o Silvio Santos. Não adianta eu colocar outra pessoa, que parece que não vinga, né? O programa é bom, mas com outra pessoa não brilha. É o Silvio Santos que era o... o Chan, não é verdade? Outro dos seis colocou aqui, os Trapalhões. Verdade, os Trapalhões eram muito bons. Eu gostava, assim, dos que eu acho mais engraçado. Primeiro era o Zacarias, com aquela peruca dele, fubá do céu. Eu adorava quando caía a peruca. Depois o Mussum. O Mussum era muito legal, das piadas que a turma fazia. Apesar que a turma fazia muita piada preconceituosa, racista. Com ele, que eu acho que hoje ia ser cancelado. Hoje não ia poder, né? Aquele humor de antigamente, não ia poder colocar hoje. Mas era engraçado, né, fubá? Depois eu achava mais engraçado o Dedé e, por último, o Didi. O Didi é o mais famoso, só que pra mim era o menos engraçado. Eu gostava mesmo, mas era do Zacarias. Ah, e achei aqui uma da minha época. Espera aí, deixa eu ler. Fubá, hoje a TV está muito sofrível, principalmente para criançado. Podia voltar Topogijo e as séries que passavam a tarde na Globo. Tipo, o MacGyver, achei, tá vendo? Não era só eu gostar do MacGyver, não. A Super Vic, gente, eu adorava a Super Vic. Era uma robozinha, não era? Punk, a levada da breca e alguns desenhos da época. A gente se divertia. O Topogijo, eu lembro muito pouco dele. Mas tinha, era um bonequinho, né? Bem fofinho. Acho que toda criançada queria ter o Topogijo. Daí, ela está falando do MacGyver, que eu já falei. E a Super Vic, que o jeito que a Super Vic falava, eu adorava. A Punk também era muito legal, né, gente? Eu gostava do desenho da Punk, porque tinha o Glomer, o bichinho dela. Mas aí, quando teve a série da Punk, não tinha o Glomer. Acho que, na época, não tinha a tecnologia para fazer, né? Ai, que judeação não ter o Glomer. Eu adorava ele. Muito injusto não ter. E, pra mim, só não pode acabar o futebol online. Ai, obrigado, gente. Imagina se eu tivesse um programa de televisão e eu me sinto a Isadora Regina. Adoraria ter um programa de televisão que fosse só as véias. Eu queria só a véia no meu palco. Só a mulher. Igual o Silvio Santos fazia. Todo mundo com o pompomzinho, assim, ó. Chacoaiano. E eu, nossa, fazia questão. Podia ter homem também, mas lá no fundo. Porque a moeirada é mais animada, né? A moeirada anima as coisas, balança as tetas, vai pular pra cima. Quem sabe um dia não aconteça, caso revira a volta da vida, ter um programa de televisão, né? Se bem que eu acho que as coisas estão caminhando pra que a televisão vá embora e fique a internet. E eu sou feliz da internet, porque aqui eu posso fazer o que eu quiser. Mas gente nunca sabe, né? Eu não vou parar no teatro. Eu não sei se vai ser um fiasco ou vai ser um regaço lá, mas... Eu tô indo pro teatro fazer show pra vocês. Não sei, Fubá. Quem sabe um dia. Se bem que eu acho que uma injustiça da televisão, uma pessoa que devia ter um programa é a Nani People. A Nani People é a pessoa perfeita pra ter um programa de televisão, pra apresentar um programa. E até hoje, Fubá, me colocaram a bendita lá. Tudo lugar que ela vai, dá audiência. Tudo lugar que ela fala, a turma dá risada. Senhores produtores de televisão, põem um televisão pra Nani People aparecer lá pra nós. Meu Deus, chega já de pôr ela como convidada. Ela merece o programa dela. Programa da Nani. Daí vocês podem chamar eu pra ficar ali como convidado a alguma coisa também. Eu não ligo. Ó aqui outro. Eu amava o cacete planeta, Fubá do Céu. Ah, e esse era bom também, né? Eu gostava das organizações tabajara. Se eu tivesse mais tempo e não desse muito trabalho na edição, eu fazia os comerciais tipo organizações tabajara pra vocês. Mas dá muito trabalho. Às vezes vem a ideia na minha cabeça. Ah, não. Dá trabalho e eu tô numa idade que eu não tô com saúde e fazer essas coisas. Mas quem sabe? Quando tiver um programa de televisão, eu faço alguma coisa. Daí tem quem trabalhe pra mim, né? Ah, e aqui é outro. Programa fantasia, eu amava. E TV Colosso, saudade da Priscila. O programa fantasia eu gostava também, né, gente? E a gente dançava junto. E era a época que eu mais passava trote na minha vida. Começava fantasia, eu começava a passar trote pra turma aqui da minha cidade. Acho que hoje não tem como passar trote, né? Porque o celular tem bina. Como? Bina não. Bina era a época dos seis. A Bina era o aparelhinho que identificava, né? Bina. Falar a Bina é... Ai, meu Deus do céu. É crachá de velho, né? O celular tem identificador de chamada. Antigamente, na casa dos seis, era a Bina que chamava. E hoje em dia não dá pra passar trote mais. Mas antigamente, que não tinha como saber quem que era o número de quem, a gente passava a trote a roda pro bar do céu. Ai, é... Meu Deus, vai acabar a bateria aqui. Gente, eu adorei fazer esse vídeo relembrando aqui com vocês. Se vocês gostaram, vocês falem pra mim que eu vorto gravar mais. Olha, tá aqui um baú da felicidade, de tanta coisa, de coisa antiga. Tá um museu, fubá, que vocês escreveram. Se vocês quiserem, nós vortem aqui pra comentar mais programa antigo, tá bom? E esse é o vídeo de hoje, então. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada dos vídeos antigos, já que nós falamos de coisa antiga. Veja os vídeos antigos. Traga mais gente pro canal, é muito importante. Eu vou ficar louco de feliz. É... Faz a turma se inscrever, não adianta só trazer, né? Aqui do lado tem dois vídeos que você assiste, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que você esteja numa situação que já caiu até os dentes, mas... Sorria. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.